Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, se você é novo aqui no nosso canal, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Mayara e eu sou uma brasileira que vive aqui no Japão, tem um pouco mais de 3 anos e eu compartilho um pouco da minha experiência aqui num país completamente diferente do nosso Brasil. Eu compartilho alguns passeios, algumas viagens e recentemente eu estive pensando em trazer algo novo aqui pro nosso canal e algo que possa vir a ajudar algumas pessoas, algumas meninas principalmente, que assim como eu passaram ou passam algum perrengue em relação à dificuldade de se inserir no mundo da maternidade nesse país. Então, o nome do quadro vai ser Grávida no Japão, onde eu vou tentar trazer aqui pelo menos uma vez por semana algum relato novo de alguma menina que teve filho aqui no Japão e que vai compartilhar com a gente a sua experiência de como é que foi, se foi uma experiência positiva ou negativa. E eu acho que essa troca vai ser muito legal, tanto pra quem está aqui no Japão e que provavelmente possa vir tirar alguma dúvida assistindo esses relatos, quanto quem está no Brasil e tem a curiosidade de saber como que funciona essa questão de maternidade aqui, tá bom? Então, se você está nesse processo de gravidez e que você tem prováveis dúvidas a respeito disso, eu espero que esse canal possa ser útil e que você possa curtir, acompanhar a gente. E se você teve seu bebê aqui e quer compartilhar com a gente a sua experiência, você vai ser muito bem-vinda. Agora, você pode estar me mandando mensagem aqui pelo YouTube mesmo ou pelo nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E aí você me manda a mensagem e eu te passo um mini roteiro de como é que vai ser pra ficar tudo organizadinho, sabe? Você vai contar a cidade que você vive, o tempo que você já está aqui no Japão e aí vai contar seus perrengues, suas conquistas, seus desafios, tá bom? Então, eu acho que vai ser muito legal e eu vou tentar dar o primeiro relato, que é o meu relato, né? Das coisas que me aconteceram aqui e eu já tenho outros relatos já que já me enviaram, tá bom? E então, pelo menos uma vez por semana eu vou tentar trazer pro nosso canal esse tipo de conteúdo, certo? Então é isso, eu espero que vocês gostem, que eu possa de alguma forma estar ajudando vocês nesse sentido, porque quando eu estava grávida eu tive muitas, muitas dúvidas e o que me salvava era acompanhar um grupo no Facebook das mamães aqui no Japão. Mas eu queria muito também poder assistir um vídeo onde eu ouvisse as mães contando a sua história, porque muitas das vezes a gente acha que aquela coisa que está acontecendo com a gente só está acontecendo com a gente, mas na verdade não, muitas meninas passaram ou passam por isso, né? E o Brasil e o Japão são completamente diferentes em relação à cultura, economia, e são coisas que influenciam muito nessa questão, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês curtam acompanhar esse tipo de conteúdo. Se você curte esse tipo de conteúdo, então eu já peço que se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Deixe seu joinha pra ajudar no crescimento do canal, compartilhe se você quiser com alguma mamãe que esteja passando por esse processo, tá bom? E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!